Bom dia, boa tarde a todos que acompanham o canal Bola Cheia. Roberto, estamos enfeitando esse pinheiro desde 2013, então o ano que começou a enfeitar é o ano de 2013, 7 anos atrás. Então, na verdade, você tem um pinheiro natural, com mais de 18 metros de altura na rua da sua casa, então você se depara com um pinheiro desse e já imagina o Natal, então não fica muito difícil de ligar os pontos. Um pinheiro com o Natal, só que é um pinheiro de 18 metros de altura, não é uma estrutura montada, então é um pinheiro natural. Então, a partir desse momento, a ideia vem, só que tem que ter um pouquinho de coragem, que foi o que a gente teve muito no ano de 2013, que foi o primeiro ano que decorou. Vocês recebem alguma ajuda da comunidade, hein? Roberto, sim, sempre as pessoas estão prontas para estar colaborando, ajudando. Tem o meu pai que realmente faz a diferença, ele gosta muito dessa coisa do Natal, que realmente é o clima natalino, faz a diferença na vida das pessoas, e ele que tem essa percepção de saber que a gente tem que estar sempre fazendo algo na vida das pessoas, sempre acrescentando, deixando legados. Então, ele realmente faz a diferença. Mas a sociedade, como tudo, seja apoiando, seja dando a sua contribuição, faz parte. Então, é bom deixar muito claro que esse pinheiro aqui é de todos, não tem dono. É para Aguaxupé e para todos que curtem esse clima de Natal, que é isso que importa. Somente nós, aqui do bairro, né? E qual a satisfação de vocês fazerem isso aqui no bairro? É saber que os vizinhos saem na porta, esse sentimento de... Esse clima de Natal envolve a todos, não só vizinhos, como a cidade inteira, porque é um pinheiro de 18 metros de altura. Então, provavelmente, boa parte da cidade, em algum ponto, acaba vendo a ponta do pinheiro, enfim. E fica se perguntando, onde é esse ponto luminoso, né? E um vai compartilhando com o outro, e as pessoas veem que tudo compartilhar esse pinheiro, não só com os moradores, mas a cidade inteira. Então, o sentimento, o clima de Natal, que a gente fica entre os vizinhos, mas não só vizinhos, mas a cidade inteira, é o melhor, a melhor parte de fazer esse pinheiro aqui. Agradeço, o canal Bola Cheia, e convido a todos. Hoje a gente vai estar ligando esse pinheiro, e eu convido a todos para estar aqui participando junto com a gente. E, repito, é de todos nós, é de Bancho Pé, e de todos que curtem esse clima de Natal, para estar aqui apreciando o pinheiro do Paraná, da Maria Miquel. Um abraço, um abraço a todos. Não tem explicação, né? Dá vontade de mudar daqui, mas eu não mudo por causa dos vizinhos, né? Por causa da amizade que eu tenho aqui. Que faz tudo, né? E qual é a sensação de enfeitar esse pinheiro todo ano? Não tem, não tem explicação, né? É bom demais, é gostoso demais, é... Uma coisa que o meu pai começou há muito tempo, né? E hoje virou o que virou, né? A casa está aberta aqui para os vizinhos, amigos, tudo isso aí. A casa não é minha, mãe, não. A casa é da rua. Linda, maravilhosa. A confraternização melhor ainda. O espírito de Natal ficou muito lindo. A união dos vizinhos é o mais importante. O espírito de Natal ficou muito lindo.